O mundo corporativo, o ambiente corporativo, principalmente tradicional, ele incentiva tão pouco ou quase realmente repudia o intercâmbio de ideias, principalmente aquelas ideias da base para cima da pirâmide. E chega em algumas circunstâncias, algumas situações, ser inadmissível você discordar de um chefe ou de um colega de trabalho que esteja no cargo superior ao dele. Eu já reparei isso em algumas situações que já me contaram de outras empresas e também já vi isso na Ops. Apesar de nós sermos consultores lá e na época que a gente trabalhava era todo mundo autônomo, tinha muito isso, assim, da hierarquia. E eu queria saber se vocês discordam ou concordam com isso e se vocês já vivenciaram alguma situação parecida com essas. Marião, se eu me permitir, eu estou numa indústria hoje da tecnologia onde a gente tem uma máxima, a única constante é a mudança. Então, assim, a gente hoje percebeu, mais do que nunca, que não existe mais espaço para você cercear um fórum de ideias, mesmo que seja para você fazer reflexões, entendeu? Então, é muito foda você chegar e um funcionário falar que tem uma ideia e o gestor falar, pô, tem eu com isso, né? Então, hoje, o mercado desenvolveu métodos formais de reflexão e desenvolvimento de ideias, como você vê, por exemplo, o design thinking, né? Métodos ágeis, como o scrum da vida, até mesmo se você for falar em brainstorming, né? Então, assim, sobretudo na indústria que eu atuo de tecnologia, as equipes técnicas que estão em campo, né? Atendendo os clientes, precisam ser dinâmicas no que diz respeito a expor ideias, refletir e entender se faz sentido isso virar execução ou não, assim, é meio que uma realidade que se impôs nesse novo mercado. Não é, Mariano? Não sei se você compartilha aí, Lu. Concordo e eu tenho certeza que você trabalha assim, a não ser que sua ideia não seja melhor, né? Estou brincando aí, mas é... Acho que vai muito da cultura das empresas e da cultura que é pregada com os funcionários, né? O famoso walk the talk, como se fala em inglês, né? Fala, faça o que eu falo, e eu também estou fazendo isso. Acho que tem uma coisa, e acho que não é isso, invariável de qualquer trabalho e atividade. Você amar o que você faz mais profundamente, não necessariamente... É muito difícil, às vezes, falar, pô, eu amo o meu trabalho. A maioria das pessoas, às vezes, fala, pô, o trabalho é porque eu preciso viver. Mas você se amar... Então, é amar a empresa que você trabalha. Porque se ela quebrar, provavelmente você vai perder o emprego, você vai ter que buscar uma coisa nova, você vai ficar em mal-vocados, né? Esse é um problema, e é muito boa a pergunta, porque muitas culturas têm uma questão hierárquica, onde o líder tem que ser o sabe-tudo, ou tem as melhores ideias. E não é isso, não é assim que funciona. Se a gente pegar um estagiário, que acabou de se chegar numa empresa, o pessoal pode olhar ele com um olhar mais... Uma pessoa mais júnior. Sim, ele é mais júnior por tempo de trabalho, mas ele acabou de vir de uma universidade e, provavelmente, ele tem o que é mais recente de informação, de tecnologias com ele. Então, se uma pessoa consegue escutar, um diretor consegue escutar um estagiário, provavelmente ele vai conseguir desenvolver novas ideias e vai alavancar o negócio. Se ele não tem a capacidade de se conectar com as pessoas da empresa, escutar elas e levantar da cadeira para trazer essas ideias, ele não ama essa empresa, independentemente da posição que ele esteja. Já vem muito presidente que não ama a empresa. Isso é comum, tá?